Voltei a jogar CSGO pela primeira vez, depois de 9 meses, pessoal. Poderia ter nascido uma criança nesse meio tempo, mas o que nasceu foi uma saudade imensa desse jogo que mudou a minha vida. Cara, isso é muito ruim! E que muitas pessoas não sabem, mas ainda dá pra jogar e é muito fácil. A Valve nos possibilita acessar o CSGO através das opções de inicialização do CS2. Lá encontramos uma opção chamada CSGO Legacy. O problema é que os servidores oficiais foram desligados, então precisamos acessar os servidores da comunidade pra jogar. Ainda nesse vídeo, inclusive, eu vou disponibilizar um pra vocês. Iluminação arcaica, gráficos de 2015, falta das pernas, smoke parecendo borrão cinza na tela. A gameplay em C é muito boa, muito melhor que a do CS2, inclusive. Mas teve algo que eu senti falta, algo que, inclusive, me pegou de surpresa, pois eu não sabia que não estariam mais lá. Eu fiquei até em choque na hora. Tô falando das minhas skins. Elas sumiram. Ó, como que faz aqui, Paulo? É propriedades... Aí se... Legacy Version, né? Isso. Tá, vou abrir aqui. Ah, tô ansioso, viado. Eu sabia da existência dele, mas eu nunca tinha aberto. Eu tô com medo do que vem por aí. Não, 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 vai ser legal. CSGO. Saudade, papai. Essa é a versão clássica do CSGO. Deixaremos de oferecer suporte pra ela no primeiro dinheiro de 2014. Já não tem mais suporte há um bom tempo, então. Quero ver isso. Ué, como que faz, Paulo, pra colocar as skins aqui? Não tem skin. Ué, como não? Ué. Esse é outro jogo, pai. Não, mas, ué, eu tinha um monte de skin... Ah, pensei que elas ficavam, velho. Não, fica não. Pô, que bosta, mano. É sério mesmo isso daqui? Não tem uma forma de ativar, não? Não, tem não. Parabéns, eu fiquei triste. Eu tô ligado, mano. Você já enjoou todas as skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mas utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pô, faz com que eu fiquei triste, pessoal. Eu pensei, de fato, que teria umas minhas skins aqui. Mas ainda assim, vamos jogar CSGO pela primeira vez, depois de 9 meses. Pô, tô com saudade do jogo. Tô bem acostumado com CS2, então eu acho que eu vou estranhar. Por mais que a jogabilidade do CSGO seja melhor, afinal é um jogo que foi lapidado por mais tempo, é uma jogabilidade diferente do CS2. Então é bem provável que pinadas aconteçam. Comentem aí se vocês preferem CSGO ou CS2. Aproveitem que vocês, né, vão comentar, deixem um like e chequem se estão inscritos. A inscrição faz a diferença. O YouTube desinscreve algumas contas do nada, então não custa nada você só checar se ainda tá inscrito. Se você não está ou se você nunca foi, escreve aí, pô. Não dá nada. Bora, bora, Paulinho. Tá aí uma parada que morreu com CSGO, pessoal. Round faca. Tenho saudades. Bora, bora, rapaz. Já peguei um calabresa. Ó, calma aí, Davi, do BBB. Ajuda! Beleza, irmão. Peguei outro calabresa. Calma. Vamos pegar esse daqui junto. Ficou sozinho, pai, já era. Dá uma nele, dá uma nele, dá uma nele. Eita! Me derrubaram aqui! O cara vai ficar até amanhã correndo. Tique vingarista e mantrei. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ajuda aí, pai. Me ajuda aqui, pô. Boa. Perde pra esse cara, não? Tá vendo medo demais. Nossa, tomou. Boa, boa, boa. Demais, foda-se. O que é isso? Ruim da E-Mais? CT, hein? Toar com o Paulinho. Que saudade, pessoal. Eu não jogo esse jogo há muito tempo, mano. Pelo menos aí uns oito meses. E aí, o que a gente faz? Tô com a cabeça. Ah, eu vou ficar aqui no Nuba, mano. Eita, eu então. Mas é pro meio, aparentemente. É lá, é lá. Vai ser B, vai ser B. Vamos dar esse retake aí, com cuidado. Que isso, pai. Boa. Matei um. Tapete, tapete. Pega pra nós, Paulinho. Tá no bomb. Vai, vai, vai. Joga, Kronos. O que você tá fazendo aí, Kronos? Meu amigo. Não interessa pra você, palhaço. Pelo amor de Deus, irmão. Joga direito, porra. Tomou. Foda-se. Tomou. Foda-se. É. Esse admin tem suas vantagens, pessoal. Abusadamente. Vem aí, Paulo. Ele vai receber. Vai. Meu Deus. Fizeta. Para, pera. Liga só, liga só, hein. Sem liga. Medo de vir aqui um. Matei barado. Pode ter entrado B já, mano. Pode ter... Até Moscou. Oh, oh, Paulo. Oh. Meu Deus. Que que é isso, mano? Caraca. Caraca, eu não sei do outro, velho. É. Não tô bem, mano. Você é louco. Oh. Valeu, valeu. Vamos lá, timão. Vamos jogar. Mano, banga no palácio. Vai cabecinha, banga no palácio quando eu pedir. Vai. Lá dentro. Tem outra? Buguei. Putz, a banga foi bem bosta, Paulo. Não, foi não. Mas, mano... Mas, tipo assim, o pai troca, tá ligado? Então, do mesmo jeito... Vamos aqui, galera. Vem com nós. Paulo, fecha, fecha. Boa, Paulinho. Você joga demais, irmão. O pai tem spray, pai. O pai tem spray. Vamos lá. De golzinha, Paulo. Deixei 1.600. Tá ligado? Loss bônus. Vamos estar bem na próxima. Dois, dois. Tomei. Pega essa kill, Paulinho. Hum, valeu. Guarda, guarda isso daí, irmão. Errou. Vai ter que guardar essas ideias. Ô, time, vamos concentrar, time. Paulinho, joga uma AWP no peito do seu pai. Joga, joga. Joga aí, joga aí, joga aí. Aqui. Ai, cara, ainda tem como pegar no chão. Acabei de lembrar. Beleza. Beleza. Smoke. Smoke. Bichão. Peguei uma caverna. Bangar uma bomba, bangar uma bomba. Tem mais que caverna. Matei caverna. É, só esses dois. Acho que tem palácio, tá? Ah, molotovei caverna, Paulo. Molotovei não. Ai, você me quebra, eu né? Ah! Que susto! Tá aí, tá aí. Meu Deus, gente. Meu Deus. Errou, mano. Olha o round que os caras querem entregar, velho. Tá aqui. Ele vai matar, ele vai matar. Ruizão. Ruizão. Tem bang palácio? Mano, tenho. Pode ir, pode ir. Pode ir que eu vou bangar. Vai, banga. Banguei. É sua. Que bang, meu cabra. Matei o dom. Horrível. Rato, na verdade. Rato, mano. Cuidado o rato aí, Paulo. Rato pegue. Tem rato? Matei meio. Cai rato. Eu vou avante, eu vou avante. Vai, 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 vai. E aí, tá entrando aí? Já entrou. Aí é foda, velho. Isso aqui eu aprendi, mano. Nossa, jogou. Caralho, cadê esse porra, velho? Nossa, valeu. Meu time. Boa, Paulinho. Você joga. Tomar o PQ, pai. Avança, avança aí, Gugu. Avança aí, Gugu. Avança aí. Daí, essa OP aí. Dá seu OP aí, dá seu OP. Confia. Valeu, cara. Valeu, cara. Mano, tem... Tem tão bom, não. Peguei. Pô, valoriza agora, Paulo. Pode estar, tá? L. Pô, jogou. Temos um... Temos um ego, pessoal. Vamos fazer um contato B, mano? Pô. Você gosta de chupar caceta? R250 no CSGO pegava muito. Eu era o rei da P250. Pelo menos os moleques me chamavam assim. Quando fizer o contato, eu vou banga duas, hein? Nossa, eu falo contato. Os caras vão rushando, velho. Ô, carapurro! Mano, que contatozinho, hein, meu sobra? Que isso, mano. L, L. Peguei. Boa, boa. Relaxa. Caraca. Não deu pra plantar. O maluco foi humilhado aqui, Paulo. Foi mesmo? Foi jogado. Boa, 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 boa. Vai na calma aí, Paulo. Você tá de AK. Cabecinha. Cabecinha. Fogo. Abre aí. Galera, cadê vocês, gente? Cadê vocês, gente? Tipo assim, tá ligado? Pode pular do palácio, não mata não. Isso! Isso! Me desculpe, eu tô alterado. Isso foi foda. Gente, vocês podem pular do palácio sem medo, tá? Boa, boa. Ó, vem aqui, rushado. Tem cabecinha. Cabecinha. Correu. Todo mundo aqui, velho. Vira a bomba. Vale pra ele entrar, não. Ah, mas já que entraram, é. Peguei um. Boa. CT? CT1. Por que tem dois? Por que tem dois sanduíches? Eu queria saber isso, de verdade. Pelo amor de Deus, velho. Porra, mano. Mano. Tá jungle, 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 jungle. Meu Deus. Não, 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 não. Não, cara. Toca. Tenta. Nice thing. Mano, esse gumbu é bem ruinzinho. Vai na frente, vai na frente, lagado. Para o lag em pessoa. Pode ter banho, hein? Mercado Palácio. Ô, Mercado Alpe. Planta pra ele, planta pra ele, planta pra ele. Boa. Quer voltar? Não dá. Ai, Mercado. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Pega pé, então, você. Tá lá, certeza, né? Aham. A gente abre junto com o fogo. Fecha, fecha, fecha. Quando ele clicar, a gente abre junto. Tá bom? Ele foi nerd. Relaxa, relaxa, aqui é pre-fire. Tem uma kills, Paulinho, velho. Se junta aí o Paulinho, dá quase 60 kills. Mano, a gente tá amassando new, papai. Caixa fogo. Peguei. Boa. CD1. Relaxa. Relaxa que agora eu vou... Relaxa, relaxa, relaxa. Liga, liga, liga. Relaxa que eu mato liga, relaxa que eu mato liga. Valeu, irmão. É, eu matei já, mas tem outro liga. Puxou o caverna aí, ó. Pega, 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 pega. Boa, Gugu. Dá, ligação, ligação de neguete. Liga. Volta aí, volta aí, volta aí, irmão. Melhor. Pega essa up aqui, ó. Crava a cabecinha pra nós, Uzu. Vou abrir jungle, vou... Liga, 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 liga. Vou smocar. Vamo dominar CT. Cabeça. Boa, ruim demais. Tá caverna, tá caverna, tá caverna. Ai, carai. Não, não. Eu vou bangar pra cima e você sai, hein. Sai, 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 sai. Tá louco. Meu Deus, mano. Pagou duas. Não, não, não. Arma na mão. Arma na mão, arma na mão, arma na mão, bebê. Puxa essa B, mano. Paulinho, smoca a molotov e vamo rushar essa B aí. Molotov a van, Paulinho vai smocar a molotov e aqui é rush. Smoke aí, rush. Muito cego no bomb. Peguei um van. Bom, 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 bom. Jogou. Aqui, merda tapete, tapete. Ajuda. Ajuda. Arrocho. Já caiu, já caiu, já caiu. Caiu não, caiu não, caiu não. Arrocho, roxo, roxo. Eu vou matar. Mano, quem que passou a call de rush B, velho? Tem mais um aqui, hein. Tem mais um, tem mais um. Vou bangar, vou bangar, segura. Voltou, voltou. É aqui, rush, vamo fechar a mira aqui. Vou bangar, hein. Abre comigo. Vem vem comigo hoje. Tem B. Boa. Fiz uma capacagem. Tem que dominar CT. Tem que dominar CT não é uma boa pra onde você plantou, eu acho. Boa. Peguei. Aqui vai a cabecinha. Tá ali, tá ali. Dá pra tu, dá pra tu, só tira a cara, só tira a cara. Tá cravando. Tá pra ti, calma. Já era, rapaz, era, já era, já. Rápido o MPQP. Mano, vou mostrar rápido, eu vou abrir pra nós, confia. Tem mais smokezinho não? Faz ideia? Não, eu não. Uma avançada, então uma avançada aqui. Fura não, fura não, fura não, fura não. Ei, caralho. Tô implorando pra não furar, velho. Mano, também não é smoke, pai. Ô, cuidado com a costa aí, cuidado com a costa aí, cuidado com a costa aí. Cadê sim, hein? É molotov, não C4, irmão. Pelo amor de Deus, hein. Galera, perdemos. É, era um jogo difícil, tá ligado? Não tava tão equilibrado, mas acontece, foi legal. Essa partida aconteceu lá nos servidores, da Sava de Servidores. Eu recomendo, eu vou deixar aí na descrição. O Discord, onde vocês conseguem todos os IPs. E quem quiser um VIP também, pode comprar, mas assim, não é necessário pra jogar. É 100% grátis. O VIP, ele te dá algumas vantagens. Mas se você não quiser gastar um real, só entra lá e jogar. Tem como... Eu... É... Galera...